Olá, bom dia! O Boletim Agroband desta quarta-feira já está começando. Bom dia, Kleber! Olá, Amaro! Olá, você de casa! Começamos o Boletim desta quarta-feira com uma reportagem bem interessante, principalmente para você que está pensando em comprar um trator novo, uma colheitadeira nova. Tem o programa Trator Solidário. Vamos aos destaques. O programa Trator Solidário, Kleber, ele é uma política do governo do Estado voltada a fazer com que haja uma recuperação do plantel de máquinas nas propriedades rurais. Ele é uma junção, é um acordo entre a Secretaria do Estado da Agricultura e as indústrias, onde eles estipulam um preço que fica, em geral, de 12% a 20% abaixo, depende do tamanho do equipamento. O programa que financia o Trator Solidário é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, portanto, ele é para agricultores familiares, e o juro é de 6% ao ano. E com relação ao tamanho, qual é o tamanho, tanto dos tratores, colheitadeiras e pulverizadores, que fazem parte, então, dessa linha de crédito? As colhedoras, elas são para tamanhos de até 175 CV, os tratores para tamanho de 55 a 75 CV, e os pulverizadores para tamanho de 12 a 19 metros de barra, com, vamos dizer assim, reservatórios também que varia de 600 a 2 mil litros de água. Para o agricultor acessar esse programa, ele deve procurar os escritórios do IDR Paraná, o IDR Paraná é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Iapar e Emater. Os projetos é de exclusividade do IDR Paraná, nessa parceria, a Secretaria do Estado da Agricultura, IDR Paraná e as indústrias. E os agentes financeiros são, desde o Banco do Brasil, Cicred, Cicobi, Cressol, entende? Todos eles estão convencionados, fazem parte desse convênio com o governo do Estado nesse programa. E tem alguma característica, então, para esse produtor se enquadrar nesse programa? Sim, Cleber, isso é muito importante, porque para enquadrar no programa Trator Solidário, ele deve ser um agricultor familiar que se enquadra no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. E agricultor, para se enquadrar nessa linha, ele deve ter, no máximo, uma renda bruta anual da agricultura de 500 mil reais e a família deve se dedicar, pelo menos, 50% do tempo dela na propriedade rural, entende? Então, não são todos os agricultores que são caracterizados como agricultor familiar. Mas o pessoal que é agricultor familiar sabe disso, ele já tem o documento que os caracteriza como agricultor familiar, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Eles já podem procurar os escritórios do IDR Paraná, que nós estamos aceitando aí as propostas. Vamos conferir agora os preços da cotação agrícola. A gente fica por aqui, novo encontro amanhã, neste mesmo horário. Boletim Agrobande fica por aqui. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto